Atenção, gente, primeiro estúdio, por favor, 40 segundos para a volta. Estou fazendo um pouco de interferência. Eu olhei alguém para me pegar a pedra e ficar fazendo massagem, porque não está com o cara. 30 segundos, atenção. Então, a gente vai ter que recuperar o corpo, o corpo não, o gente viu, a gente não sabe errar.